que deixou o Cruzeiro muito rico do dia pra noite, hein? Vamos ver. O Chile quase entrou em falência. Ficou três anos na Série B. Segundo o Ronaldo Fenômeno, o clube precisaria de muitos anos pra se reerguer. No entanto, em apenas alguns dias, o Cruzeiro está nadando em dinheiro e é atualmente um dos times que mais gastou em contratações no Brasil. Surge então a pergunta. De onde brotou tanto dinheiro em um clube que, até pouco tempo atrás, enfrentava greve de cozinheiros devido aos salários atrasados? Quase tirou o ídolo do Palmeiras, tirou o ídolo do Corinthians, né, velho? O Cruzeiro tá... Tá que tá, hein, mano? Aqui está a verdade por trás do Cruzeiro. Com a desmontagem do elenco bicampeão, vieram as contratações de reposição, o fracasso nessas tentativas e o aumento das dívidas. O clube passou a acumular 100 milhões de reais em dívidas e vários processos na FIFA. Nem mesmo as premiações dos dois títulos da milionária Copa do Brasil foram suficientes para aliviar as finanças. A partir daí, também começaram os atrasos no salário... A Copa do Brasil é essa que foi um assalto ali contra o Corinthians, né, velho? Que ligou ali do Pedrinho ali, mano. Mano, anulado demais, cara. Nem gosto de lembrar disso. Salários dos jogadores e funcionários. Até mesmo os cozinheiros da Toca da Raposa fizeram protestos devido aos salários atrasados. O Cruzeiro não demonstrava a menor preocupação e chegou a debochar da situação, dizendo jogador de futebol hoje está ganhando tanto dinheiro que, se ele ficar sem receber dois meses, não é possível que vá fazer falta. Em meio a tudo isso, o então vice-presidente de futebol, Itair Machado, chegou a receber três aumentos salariais, sendo que, surpreendentemente, todos esses aumentos foram dados e assinados por ele mesmo. A panelinha no clube se instalou e nenhum técnico conseguia se manter no comando. Um desses casos ocorreu com Rogério Sene, que foi demitido após desgastar sua relação com os jogadores, principalmente com o lateral Edilson, o zagueiro Dedé e o meia Tiago Neves. Só gente boa, né, rapaziada? Só gente que ajuda no vestiário. O Cruzeiro também protagonizava embates com os jogadores, após fortes cobranças para que os atletas mantivessem o time na Série A. Mas a pior parte ainda estava por vir. Logo após essas cobranças, vazou o primeiro áudio de Tiago Neves cobrando... E aí, cara, bom dia. Esse áudio é lendário, velho. Os salários atrasados do clube. Fala, Zezé, bom dia, cara. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60. Pessoal antes do jogo de quinta-feira. A gente não ganhou o TSA, pelo amor de Deus. Muito bom esse áudio, cara. Esse áudio é lendário, mano. O time nessa situação e o Tiago Neves jantando, cara. Onde já se viu? O clube caiu para a segunda divisão. Na coletiva de imprensa, após a queda, Zezé Perrella afirmou que a dívida de 100 milhões de reais do Cruzeiro já estava na casa dos 700 milhões... Tá, porra! Que... De 100 para 700, mano. Você é louco? O Cruzeiro tentou ainda um empréstimo de cerca de 300 milhões com um fundo inglês. Mas tudo caiu por terra quando vieram à tona as denúncias de irregularidades divulgadas pelo Grupo Globo. O Cruzeiro tinha uma dívida de 2 milhões com o empresário Cristiano Richard. Mas supostamente não tinha dinheiro suficiente em caixa para quitá-la. Como forma de pagamento, os dirigentes cederam 20% dos direitos econômicos do garoto Estevão, de apenas 11 anos, como moeda de troca. É Estevão do Palmeiras não, né? Isso é ilegal, pois negociar o trabalho de menores de idade é crime. Não só Estevão foi envolvido nessa negociação, mas também parte dos direitos econômicos de 10 atletas do Cruzeiro na época foram repassados ao empresário. Cristiano Richard, da noite para o dia, arrematou quase o time inteiro do Cruzeiro por apenas 2 milhões de reais. O mais surpreendente é que os 20% de Estevão, nesse negócio ilegal, foram avaliados em 400 mil. Ah, o Estevão do Palmeiras. O jogador do Palmeiras foi vendido ao Chelsea por 358 milhões. E como se não bastasse, o clube também perdeu... Caraca, lá na base do Cruzeiro estava embaçada, tá? O Victor Roque, que foi vendido ao Barcelona por 112 milhões. Olha isso, cara. É muita grana, cara. Só nesses dois jogadores, o Cruzeiro perdeu um total de quase meio bilhão de reais. O Cruzeiro começou aquela Série B com uma dedução de 6 pontos por causa de dívidas não pagas e chegou a lutar contra o rebaixamento, a terceira divisão, a Série C do Brasileirão, nos anos seguintes. Em 2022, surgiu uma esperança em meio a esse caos quando Ronaldo comprou a SAF e passou a administrar o futebol cruzeirense. O ex-jogador assumiu um clube à beira da falência, quase quebrado. Sérgio Santos, no então presidente do clube, na época, chegou a declarar. Não é absurdo falar que estivemos perto de fechar as portas. Se não tivesse patrocinador, torcedor, teria acontecido o pior. Sob o comando do técnico Paulo Petzolano, o time conseguiu voltar à primeira divisão após três anos. No entanto, meses depois, um dos grandes responsáveis... Pô, três anos na Série B é duríssimo, hein, cara? Com certeza! Surpresa, Ronaldo anunciou a venda do Cruzeiro a Pedrinho, dono de uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Segundo estimativas da Rádio Itatiaia, Ronaldo terá um lucro de 550 milhões de reais com a venda do clube. No entanto, essa conta não leva em consideração a evolução da inflação de 2021 para 2024. Há ainda outro adendo. Caso Pedrinho assuma o compromisso firmado por Ronaldo na compra do time, que inclui aportar 350 milhões no Cruzeiro. Ao longo de cinco anos, o lucro de Ronaldo cairia para 200 milhões. Isso é louco, o Ronaldo é um empresário nato. Isso é louco, hein. O Ronaldo investiu apenas 50 milhões na aquisição do Cruzeiro, e agora vendeu 90% do clube por aproximadamente 600 milhões. E não demorou um mês para que o Cruzeiro sacudisse o mercado de transferências. Em apenas dois meses, sob o comando do novo dono, o Cruzeiro é um dos times que mais gastou no mercado até aqui, dentre os 12 grandes times brasileiros. Ao todo, o time já desembolsou algo em torno de 150 milhões em contratações. A nova SAF do Cruzeiro investiu em sete atletas, com destaque aos 30 milhões... Esse Matheusinho e o Matheus Pereira aqui, velho, jogou demais, tá? ... milhões na aquisição de Matheus Pereira e os 41 milhões e meio em Matheus Henrique. O Cruzeiro planeja se destacar investindo até 200 milhões de reais, providenciados por Pedrinho em contratações de jogadores de grande calibre. Um exemplo disso foi a contratação do jovem atacante Caio Jorge, vindo da Juventus... Caio Jorge estava sumido, né? O BH é dono da quinta maior rede de supermercados do Brasil, com um faturamento de mais de 17 bilhões de reais em 2023. Atualmente, o supermercado... Mais grande. ... conta com mais de 300 lojas em Minas Gerais e Espírito Santo, empregando aproximadamente 35 mil pessoas. Pedrinho é um investidor antigo do Cruzeiro e tem injetado milhões nos cofres celestes nos últimos anos. Ele é um dos grandes responsáveis por evitar que o clube fechasse suas portas nos últimos anos, começando a atuar ativamente nos bastidores a partir de 2019. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acredita que com Pedrinho no comando, o Cruzeiro tende a voltar à elite do futebol? É, com certeza, mano. Dinheiro, cara. Dinheiro é por Money Talks, né? Deixa o likezão aqui no... ... vídeo sensacional do Muniz Fute. Aproveita aí pra deixar o like pra nós também. É nóis, hein?